Mesmo que ela esteja soltando o cruvão, né? Nunca ficar parado quando ela estiver com essa oportunidade, pronto. E ficar reto com os peitos dela aqui, segurando o X, quando ela for abrir, dá a investida. Assim que ela fechar, você solta. Aê! Pegou de primeira, boa. Eita, valeu uma alta de dano que eu tomei também. Essa é a investida que a gente tem aprendido a fazer isso aí. Mas é, tipo, não vale a pena. Se você errar o timing, você toma um grande. Olha o tanto de dano que eu tomei, tava com o HPX, né?